Música 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 A gente tem que ser o meu ônibus E o povo Nel alma Fino a gente Fundo a alma O povo é o céu Tuca Eu te sinto Diciamo! E agora, naima, brinca em forma a alma Tome, cê música E hoje, sabe Tome, cê música E hoje, sabe Tome, cê música E agora, naima, brinca em forma a alma E hoje, sabe Tome, cê música E hoje, sabe Tome, cê música E hoje, sabe Obrigado.